Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos com um jogo relativamente novo, trata-se de Icarus, né, relativamente novo por quê? Porque é um jogo que já tá há algum tempo por aí, né, na Steam, e porque eu já joguei ele em live com o pessoal aí alguns dias atrás, né, por que que eu resolvi trazer uma série desse jogo? Porque eu achei, geralmente eu não jogaria um jogo desse aqui em série, tá, eu não sei nem se vai dar série pra falar a verdade, é que eu bolei um negócio aqui na minha cabeça aqui, eu acho que pode ser que fique legal pra transformar numa série, caso tudo dê certo conforme ocorreu na minha cabeça, né, mas Marcelo, o que que é Icarus? Icarus é basicamente um jogo de sobrevivência, né, em mundo aberto, se você quiser, né, claro, tem modos missões, tem outros modos e tal, mas o que a gente vai focar aqui vai ser no modo sobrevivência. Eu classifiquei ele meio que com uma mistura de, da Lore, do Stranded Alien Dawn, né, que é aquele lá onde os sobreviventes caem no planeta, é, da onde eles vêm com tecnologia, só que quando eles caem no planeta parece que eles esquecem tudo e tem que pesquisar pra reaprender, ou seja, é um futuro aonde você usa coisas primitivas, né, e aí você tem que relembrar como é que as coisas, as coisas tecnológicas são feitas, meio estranho, né, e a mistura de Stranded Alien Dawn com Valhai, né, querendo ou não aí, a parte de construção do jogo lembra muito Valhai, a parte das bancadas também, é bem interessante, não é que não foi Valhai que inventou bancadas, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né, visualmente parece bastante com Valhai, realmente. E aí, Marcelo, o que que você vai trazer aí? Qual a sua ideia? Bom, vocês já devem ter visto aí na thumb e no título, né, eu não sei ainda o que eu vou colocar, mas nós vamos tentar iniciar o jogo da pior maneira possível, na pior dificuldade e com o personagem nível 0, sem levar nenhum equipamento junto, tá? É possível? Não sei. Vamos morrer? Com certeza vamos, mas vamos ver se é possível, né, vamos pelo menos tentar. Eu, é claro, né, eu já dei umas testadas aqui pra ver se pelo menos dá pra iniciar alguma coisa e eu vi que dá, né? Esse aqui foi o que eu joguei na live e esse aqui a gente tava jogando em off, esse aqui. Vamos criar um novo personagem aqui. Esse aqui é o... Tinha o Zé ninguém, esse aqui é o Zé maluco, porque tem que ser louco mesmo. É, vamos escolher uma outra. Olha essa azul, eu acho bonita, essa azul aqui é top. A voz tá ok, sexo masculino mesmo, cabeça. Tá, pode ser essa aqui, cicatriz na cara. Barba por fazer, eu achei que tem mais barba, né, só tem essa barba vagabunda aí. Pô, cadê a barbona cheia do brabo? Tatuagem, olha aí. Cor do olho. Porra, não tem vermelho? Hum, olho verde, hum, olho verde. Tom de pele. Negão. Vai roupa. Ah, que legal. Vamos colocar esse aqui do Icarus. E que mais? Proteção pra cabeça. Só tem um de cada lado e os dois dos dois lados. E só tem esse aqui por enquanto. Provavelmente depois vai ter mais, né? Tá bom, esse aqui é o Zé maluco. E vai ter que ser maluco mesmo, mano. Porque não é fácil não, vou falar pra vocês. Eu dei umas testadas aqui. Tem um meio de fazer. Tá, eu consegui desenvolver uma estratégia básica aqui, pelo menos pra gente iniciar. E a ideia é ir no sistema aqui de mundo aberto. No mundo Prometeus. Essa região passou por um processo tumultuado durante a terraformação, resultando em mudanças significativas em sua vida selvagem e tornando-a em um ambiente extremamente perigoso. No entanto, para aqueles corajosos o suficiente para se aventurar em seus territórios desconhecidos, há uma abundância de aventuras a serem vividas. Ok? Vamos lá, vamos de... É aí o jogo avisa aqui, né? Ó, isso aqui não é pra você, mano. Você tá no nível 0, toma atento e some daqui e vai upar o nível do seu personagem pra você voltar nessa tela aqui. Mas eu sou cara de pau, né? Eu vou ignorar esse aviso. Eu tenho aqui alguns testes aqui que eu andei fazendo, mas é claro que nós vamos criar um novo mundo aqui, né? No difícil. E o nome do mundo é... Loucura, loucura. Pronto. Aceito. Tá, eu tenho uma roupinha aqui, mas não vou utilizar, tá? Nós vamos no padrãozão mesmo, no base. Certo? Vamos mostrar que aqui no canal aqui só tem brabo. Se morrer, morreu. É... Só isso. Confirma. Então, aí esse Prometheus, ele tem diversos inícios aqui, ó. Tem o gelo, tem aqui na área de áreas úmidas, tem pântano, planícies verdes, cratera irregular, pradarias frígidas. E aonde nós vamos começar? Eita, expansão basáltica. Sente o drama. Sente o drama. Então, eu tenho um objetivo pra essa série, que é conseguir sair da expansão basáltica, tá? Conseguir fugir da expansão basáltica, né? Deixar o personagem forte o suficiente pra ele conseguir passar por aqui. Não sei se é possível, tá? Não faço ideia se é possível. Passar pelo pântano e conseguir estabelecer uma base aqui na área verde aqui, se tudo der certo. Tá? Não sei se é possível, tá? Não sei até onde essa série vai. Mas, com certeza, nós vamos morrer. Tá? E aí, morrendo, né? Respawna o personagem, mas mantém o mundo. Mantém o mundo e mantém o personagem. Tá? A ideia é morrer o mínimo possível, né? Então, sem mais falatório. Vambora, galera. Vambora. Deixa eu colocar aqui que é privada. Sim. Ih, mano. Abraça aí, seu ursinho aí. Porque vai ser perturbador. Pra quem não tá preparado... Pra quem não conhece Icarus, eu aconselho não começar por essa série aqui, tá? Não, eu aconselho não. Eu não sei nem se vai ser uma série, pra falar a verdade. Isso aqui é mais uma tentativa. Apesar que quando eu falei isso lá, quando eu tentei lá no Project Zumboid lá, acabou dando bom, né? No final das contas, o Zé Ninguém durou... Mais de 50 episódios lá, o Zé Ninguém durou. Até ele ficar praticamente mortal, né? Naquela condição lá que ele ficou. Eu só morreria mesmo se eu me enfiasse no meio de um monte de zumbi. Mas vamos lá. Nível 0. Pior início. Pior planeta. Pior... Região. Deixa eu colocar aqui. Lado externo. Não. Aí, boa. Ok. Tá bem-vindo. Boas-vindas a Prometheus Prospector. Esse é o lugar acessível para cientistas aprovados e contratados de facções até agora. Mas, parece que a UD finalmente está abrindo isso para o resto de nós. E parece que eles realmente facilitaram nossas vidas. Especialmente a sua. Você vê, o Grupo 15 realizou uma operação conjunta com o Sinatón. É movendo um antigo centro de satélites de terraformação para uma órbita geostacionária. Significa que você poderá voltar para a estação quando quiser. Ou mover equipamentos e recursos da órbita para o planeta e vice-versa. Então, agora você pode ficar fora sem se preocupar com a janela da sua nave de pouso. Os chefes das facções não fizeram isso por sua causa. Mas, no fim, acho que há menos chances de você morrer. Então, isso é algo positivo. Primeiras coisas, primeiro. Se você quiser completar missões para a UDA, você vai precisar criar um rádio de ondas curtas. Muitas pessoas precisam de ajuda. E as facções pagam bem aos garimpeiros que vendem seu tempo. Até para você. Fique seguro. Então, basicamente, nós temos um objetivo dentro do mapa aqui, que é construir o rádio de ondas curtas. Mas, reparem só nesse planeta. Reparem nisso. Reparem nessa região. Se você não conhece o significado da palavra inóspito, tá? Basicamente, a palavra inóspito significa isso aqui, tá? Um lugar onde praticamente não tem nada. Uma região árida, seca, pouca vegetação. Então, a fauna, o que tem é agressivo, quer te matar o tempo inteiro. Olha o bicho lá atrás, lá embaixo, querendo arrumar confusão. Tá? Então, vamos lá. Vamos começar já coletando recursos para subir de nível. Para a gente poder, pelo menos, iniciar essa brincadeira aqui. Então, vamos dar uma olhada no mapa aqui na região onde a gente caiu. Caímos aqui perto de uma poça de água, né? Sempre aqui que cai, né? E nosso objetivo vai ser chegar até aqui. Aqui aí eu já caí em outro mundo, tá? Não sei porque ele fica mostrando o mapa, mas parece que toda vez que você entra no mapa, fica gravado no seu jogo. Acho que tem que apagar algum arquivo lá nas configurações, mas eu não estou ligando para isso, né? Porque eu pousei aqui realmente no outro mapa, tá? Mas não foi nesse, é claro que esse eu acabei de criar, né? Vocês me viram criando. Vamos lá, vamos coletar recursos. Ih, rapaz, já comecei bem, ó. Já começamos já daquele jeito. Como eu falei, a morte é inevitável, né? O coelho vai passar por mim? O coelho vai passar por mim? Toma, toma. Toma, toma, toma. Correu. Não ia conseguir fazer nada com ele mesmo, mas tudo bem, pelo menos eu conseguiria pegar, né? Deixa eu pegar um pouco de pedra. Então qual que é o nosso objetivo aqui, Marcelo? Você já conhece aí o mapa? Não, não conheço o mapa, mas eu conheço esse início aqui. Tá, então o que a gente tem que ir atrás? A gente tem que ir atrás de comida, certo? Que é basicamente abóbora e soja, né? Que a gente encontra nesses pontos aqui, certo? Então vamos coletar aqui, ó. Então quanto mais material eu coletar, melhor. Porque eu vou subir de nível, né? Coletando material. Isso aqui é a soja. Que é a nossa comida por um bom tempo. E isso aqui é graveto, ó. São os galhos, tá? Essa árvore aqui. Então ela é uma das mais importantes pra gente aqui, inicialmente. Vamos pegar o máximo que a gente puder. Tá, o objetivo aqui, primeiramente, é pegar nível 1 pra liberar algumas coisas. Eu já posso até fazer a parte aqui da picareta. E aí com a picareta eu consigo minerar algumas coisas. Mas nós já demos sorte já. E já entramos já no planeta já com uma tempestade rolando. Nós vamos ter que ignorar essa tempestade e continuar upando, tá? Que temos objetivos aqui pra serem feitos. Vou pegar mais um pouco de material aqui. Certo? Esses bichos que estão voando, já já vocês vão entender por que que eles voam e por que que eles estão assim. Isso aqui é soja. Deixa eu ir aqui no inventário aqui. Vamos passar essa soja pra cá. E essa... Eu não peguei abobrinha ainda, né? É, abobrinha ainda não peguei. Sai pra lá, bicho feio. Sai pra lá, bicho feio. Dá um rolezinho por aqui. Tem algumas reservas de água espalhada, tá? Mas todas são essas poças aí. Tem que tomar cuidado com esse bicho. Que voa, porque ele tá com gás no chão. Que ele te deixa bem zoado. Tá? Então é melhor evitar esse bicho aí, pelo menos por enquanto. Opa, lá mais galho lá na frente, ó. É isso que nós estamos atrás. A princípio tá tudo bem, né? A princípio tá tudo bem. Espero que não drop muitos quadros aí. Durante a live tava tendo problema de quadro, mas era alguma coisa que tava na live, tá? Eu duvido muito que era alguma coisa referente à configuração de PC, porque mais gente tava com problema. E depois que finalizou a live, ainda continua ainda dropando quadros. Mas era alguma coisa da base. Eu não sei exatamente o que era. Mas meio que deu uma zoada na live em várias... Ó, beleza. Subiu de nível. Então vamos primeiro colocar nosso talento aqui. Que é coleta habilidosa. Pra aumentar o nosso rendimento de coleta. Certo? E a árvore de técnicas aqui. Vamos liberar a faca. Vamos liberar... O arco. Eu podia liberar a lança, mas a lança é muito cara. E a gente pode utilizar a picareta e o machado como... Vou liberar o arco. E a flecha de pedra. Sobrou um ponto ainda? Deixa ele aí na enculha aí. Certo? Vou pegar mais um pouco de material aqui. De gravetos. E vamos fabricar alguma coisa já. Precisa de uma arma, né? Já pra garantir aqui. Então vamos fazer o material básico aqui. Vamos fazer a nossa picareta. Vai ser o basicão pra fazer pedra. Vamos fazer nosso machado. Pra pegar madeira. Não tem muita madeira disponível no mapa, tá? Mas... Fazer uma faquinha. Né? Pra garantir aí... Se a gente conseguir matar alguma coisa. Conseguir garantir alguma comida pelo menos. E... E alguns recursos básicos. E nós estamos passando já pela tempestade. Ó, aqui é abobrinha cheia. E essa aqui é abobrinha. Então isso aqui vai ser nosso alimento durante um bom tempo. Abobrinha e soja. Tá. Aumentei minha capacidade de forragem, né? E agora eu tenho já algumas armas já disponíveis. Eu tava pensando... Talvez a foice seja uma boa ideia pra liberar, tá? A foice de osso. Mas eu não cheguei a testar, não. Mas vamos lá. Ó o jabalizão ali, ó. A gente vai utilizar por diversas vezes o... O mapa tá como um meio de fortuna. Então já já vocês vão entender melhor. Ó o bichão lá em cima, lá. E agora eu preciso de mais galhos. Deixa eu continuar tentando procurar galhos por aqui, ó. Preciso daquela planta que... E transforma em galhos. Ó o porcão. Ó o porcão. Me viu. Vamos ter que correr dele. Pula aí. Desconsegui. Ele veio? Isso aqui é o que eu digo sobre utilizar os meios de fortuna. Ou utilizar o terreno com o meio de fortuna, tá? Por diversas vezes nós vamos ter que fazer isso pra escapar da morte. Deixa eu ver aqui. Mano, é... Realmente o negócio aqui é... É bruto, tá? Em termos de recurso, de... Chance de sobrevivência. Praticamente zero. Certo? Nós devem estar se perguntando. Marcelo, mas... E a água? Como é que você vai filtrar? E o oxigênio? Mano, então... É pra ser difícil mesmo. Essa é a ideia. Vou pegar aqui mais um pouco de material. A água, né? Vamos beber água... É... Contaminada mesmo, tá? Não vamos nos importar com a desinteria. Porque a desinteria, ela aumenta o nosso consumo de comida, tá? E comida, a princípio, nós vamos ter bastante. Então, não vai ser um problemão, de fato. Ó, isso aqui é um meio de fortuna importantíssimo, ó. Olha isso aqui. Um animal grande me atacar, ó. Ó. Eu tenho... Eu posso usar ali as paredes como proteção. Ó, mais galhos lá na frente, ó. Mais galhos lá na frente. Muito importante. Pegar aqui mais pedra. Tá? Eu tô forrando o máximo de material que eu posso. Pra... Upar o nível, tá? Não é só... Não é só pra... Guardar a tranqueira, não, tá? É pra upar o nível também. Nível 1 já. E nós teremos alguns problemas durante as noites, tá? Eu pretendo... Ó, o bicho lá. Aquele bicho ali é chato. Ah, tem outro detalhe aqui desse mapa aqui, que é o seguinte. Os bichos, como eles são muito agressivos... É... Eles se atacam. Tá, então a gente pode utilizar isso a nosso favor. Vou ficar de olho aqui. Tomar cuidado. Foi pra lá, né? Foi. Beleza. Pegar mais aqui. Mais recursos. Ó, mais galhos aqui pra fazer o arco. Espero que dê, né? Tem que fazer o arco e tem que fazer flechas. Mas agora eu tenho a picaretinha. Eu já consigo... Fazer alguma coisa. Eu acho que a foice, ela não corta esse... Essa palmeira aqui, ó. Bulbosa. Mas eu não tenho certeza. Não testei pra saber. Tem que testar em algum momento. O importante é que por enquanto ainda estamos vivos. Lá embaixo tem... Deixa eu ver. O negócio tem mais uma área verde lá. Tem alguns bichos lá embaixo. Nós estamos atrás de gravetos, tá? Principalmente gravetos. Eu preciso fazer o arco. Ainda falta três gravetos. Ó, ali tem mais, ó. Ali é graveto. Será que tá seguro ir lá? Vou ler, hein? Pra chegar lá. Opa, aqui embaixo tem bastante. Eu consigo descer por aqui. Se eu descer por aqui, eu posso... Ah, tem um monte lá de graveto, ó. Tá. Vamos tentar descer da maneira correta. Ainda são 11h45 da manhã. A princípio estamos bem. Vocês notaram um detalhe nesse mapa aqui até agora? Vocês viram algum... Alguma oxita no mapa? Pois é, não tem. Pelo menos até onde eu fui, tá? Não encontrei nem a minha nave lá. Até onde eu fui, não encontrei nada de oxita. Deixa eu marcar o lago aqui no mapa. Bora, Zé Maluco. Beber um pouco d'água aí e descer lá pra pegar mais aqueles galhos. Talvez tenha mais galho aqui pro outro lado. Isso já valia aí. Pra encher meu saco. Opa, aqui, ó. O que eu falei pra vocês. Os bichos se matam. A gente pode aproveitar. Nice. 13 ossos. Bisteca gorda. E carne crua. Aí, boa. Quanto custa pra fazer a... A foice? Custa madeira. Hum, madeira vai ser um pouco difícil de achar aqui. Mas tudo bem. Deixa eu beber um pouco d'água aqui. Beleza. Temperatura atualmente 45 graus. Meio-dia. Uh, rapaz, o javali. Calma, Marcelo. Calma. Acho que por aqui deve ter alguma coisa. Me viu não, né? Não. Depois vou fazer uma fogueirinha pra... Aquecer essas comidas. Deixa eu ver aqui embaixo. É, aqui não tem muita coisa, não. Ó, tem uma área verde ali, mas o javali foi pra lá. Ali embaixo tem meio que uma caverna. Ali embaixo, ali, ó. Mas não é uma caverna. Ela é tipo um... Um lugar onde é coberto. Ó, os bichos ali vão tretar. Ó, será? Não. Se ignoraram. Vou nessa direção aqui. Vamos lá. Nesse primeiro episódio aqui, a gente tem que sobreviver a primeira noite. Ou, né? Passar pela... Sobreviver eu não digo. Aqui, achei mais galho, ó. Ufa, tá com medo de não... Ah, sai pra... Ah, tá. Esse bicho aí não é agressivo. Como é que o bicho desse nasceu aqui e sobreviveu, né? Boa. Pegar mais galhos, mais galhos, mais galhos. Acho que tem um bicho aqui embaixo, aqui, vindo pra cá. Ah, não. Tá indo pra lá. Dá pra fazer já meu arco? Fabricação. Marcelo, por que você não faz a lança de arremesso? Porque ela é extremamente cara pra essa tela aqui. E vamos fazer umas flechas. Sete flechas, ótimo. Por que eu tava correndo tanto? Porque com o arco, a gente tem muita precisão... Ah, não. Putz, peraí. Sai pra lá. Ah, demônio. Ufa. Ainda bem que... Vai pra lá... Dar essa carne aí. Ainda bem que ele veio sozinho, tá? Geralmente esse bicho aqui anda em bando. Nice. Muito bom. É... O que eu tava falando? Consertar a faca. Só uma pedra pra consertar. Pegar mais um pouco de pedra. Já dá também um pouco de XP, né? Minerada bastante XP. Esse mapa aqui tem alguns minérios... É... Que em outros mapas... São meio que raros. É... Espalhados pelo mapa comum, tá? Então... A gente vai tentar aproveitar disso. E o meu oxigênio está indo pro saco. E é exatamente este o motivo... De eu ter ido... Com tanta pressa atrás do... Será que eu consigo matar esse javali? Tomei aqui uma abobrinha. Curtividade. No coco. Se não matar, vai ficar louco. Hum... Errei. Aqui. Nice. Mais uma. Toma. Mais uma. Foi crítico. Foi crítico. Foi crítico. Tá bom. Pelo menos um crítico. Não devia ter tomado esse dano aí, viu? Deixa eu ver o que deu ali. Tá bom. Uma flecha voltou. Bacon cru. Espero que seja um ferimento leve ali. Eu não sei o que é aquilo. Acho que é uma... É uma ferida. Tá, vamos ter que liberar então aqui... A atadura. Vamos fabricar uma. E já usar. Vamos ver se já cura ali antes que... Infecciona, né? Aí, boa. Nice. Estamos indo bem. Marcelo, seu oxigênio! Você vai morrer. Calma, gente. Agora eu vou mostrar pra vocês porque eu estava indo tão desesperadamente... Atrás. Da flecha. Esses bichos aí que voam... Rapaz, eu penei, viu? Pra descobrir isso, viu? Esse bicho aqui, ó. Ele é extremamente fraco. Tá? Calma. Não pode pegar esse gás aí. Ele é extremamente fraco. E olha só o que ele garante pra gente. Ha! 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 Oxita! Toma. É isso que vai garantir pra nós. Eu não tô pegando o outro item ali, tá? Porque esse item aqui, ele tá com... Ele tá... Como é que é o nome? Tipo... Zoado. Né? A palavra não seria essa. Tá infectado. Então se eu carregar ele no meu inventário, ele vai me infectar também. Aí, nice. Isso aí é pra gente encher nosso oxigênio de volta, tá? Vem pra cá. Essa oxita não era pra vir pra cá, não. Aí. É... Inventário. Respira, respira. Respira. Vou comer aqui um pouquinho. Recuperar ali um pouco de... Pronto. Aí. Temos quatro minutos ainda de desinteria. Tá? A desinteria é isso aí. Tá? Menos 50% de nutrição de comidas. É só isso. Como a gente tem muita abóbora, a gente vai... Né? Vai... É... Se aproveitar dessa mecânica. Tá? Pra poder beber água. Nossa, quase que eu errei. O oxigênio já tá voltando. Então o nosso objetivo aqui agora é achar mais gravetos. Já são três... Uma e pouco da tarde. Tá certo. Pra cá. O problema é que as flechas, né? Eu preciso de graveto pras flechas. É... Eu aumentei mais um nível. Vou aumentar minha forragem. Mais dois níveis de forragem. Agora eu tenho um talento individual. Vou aumentar a velocidade de movimento. Ou a... Usar velocidade de movimento. Vou aumentar. Tem uma flecha. Eu vou atrás daqueles gravetos lá embaixo, tá? Porque agora... É imprecedível... Eu vou fazer mais flechas. Eu não vou nem tentar matar aquele bicho ali. Vou nem tentar. Ó, esse cara aqui eu consigo matar, ó. Nessa área aqui eu consigo matar ele. Quer ver? Ó. E aí? Ah, socorro! Socorro! Ai! Ele veio? Cadê ele? Ah, tá aqui, ó. Aqui, ó. Tô aqui. Ele deu a volta. É outro. Ih, são dois. Aí lascou. Se o outro vier aqui também, lascou. Deixou até ir embora. Porque veio dois. Aquele abraço. Veio dois, mano. Que perigo! E eu preciso ir atrás lá de... De graveto. Onde é que eu tinha visto graveto? Ali embaixo, né? Nessa parte aqui de baixo. Acho que tinha um monte. Eu vou tentar descer pela encosta aqui, ó. Aí, boa. Boa. A animação de queda desse jogo é muito ruim, né? E eu... Geralmente eu jogo na terceira pessoa. E aí fica pior ainda. Aí, boa. Bora, gente. Bora, bora. Ih, o bicho vai me ver. Não. Ah, esse me viu. É... Aí lascou, porque... Será que eu consigo trazer ele pra cá? Ele sobe, né? Sobe. Calma, calma. Calma, calma. Calma. Ai, quebrou. Por incrível que pareça, ele não me acertou ainda. Ah, fugiu. Tem outro. Ah, o Casca, não sei o que, veio atrás. Bate nele. Matou. E agora ele vai vir atrás de mim. Ô, lugar maldito. Aqui, aqui, aqui. Um monte de flecha. Ainda bem que ninguém me machucou. Ufa. Desesperador, gente. Tem alguém atrás de mim? Ah, não. Susto. Preciso dessas flechas. Vou consertar a faca. É uma pedra, tá bom. Comei mais alguma coisa aqui. Estou alimentado. Ainda estou com desinteria. Deixa eu fazer já as flechas. Mais sete flechas. Tá bom. É, eu não vou arriscar atirar nesse javali. Mas se ele me ver, ele vai vir pra cima. E quanto mais bicho eu matar, mais rápido eu vou upar de nível. Vou pegar mais um pouco aqui. Tem mais ali na frente. Fazer mais flecha. Beleza. Tá, eu não posso brincar muito. Eu preciso pegar só mais flecha aqui. E ir atrás desses bichos que dão oxigênio, tá? Meu problema aqui agora é oxigênio. Comida já está de boa. Eu deveria usar esse ponto aí pra pesquisar a fogueira. E já assar umas carnes decentes. Já pra melhorar alguns status, meu. Mas eu preciso encontrar os bichos que voam. E aqui não tem nada. Caramba, que azar. E nessa direção aqui, ó. Calma, Marcelo. Calma. Tá indo bem. Tá indo bem. Pode matar esse bicho aqui. Sem mirar. Sem mirar. Errei. Deixa eu mirar. Toma. Bem na jugular pegou. Do jeito que eu gosto. Abre o bicho. Carga o bicho aí. Certo. Pega tudo. Mete a marreta. Beleza. Agora eu preciso atrás de oxigênio. Urgente. Mais um porcão ali. Ah lá. Tem bastante... Mas tá muito longe. Não tem mais pra cá, não. Perto da água. Lá tinha um monte, né? Ali, ó. Tem mais lá, ó. Posso ficar vacilando, não, pô. Pouco oxigênio. Tá vendo? Apareceu isso aí. É concussão. É... É... Consciência, na verdade, né? Aí, ó. Desorientação. Tá ficando sem oxigênio. Calma. Vamos resolver. Por enquanto eu tô bem. Duas da tarde. Quase três. Tá bom. Eu sei que eu tô com pouco oxigênio, pô. Então, eu não sei se tem outra forma de fazer oxigênio aqui nesse mapa, tá? Então, quanto antes a gente fizer a estaçãozinha lá, o balãozinho lá de refino do oxigênio, melhor vai ser. Opa, não pega esse gás, não. Acho que tá muito longe pra eu tentar acertar daqui. Falei? E ainda tem que... Foi em primeira pessoa pra ter mais precisão. Aí. Build nível. Dá esse oxigênio aqui, rapá. Que eu tô... Aí. Boa. Beleza. Tem mais lá, ó. Tem ninguém atrás de mim. Lá ele. E dá mais. Com isso, a gente já começa a recuperar o oxigênio já. Ok, alimentação tá de boa. Vamos beber mais água. Beleza. Agora é oxigênio. Foco agora é no oxigênio. Lá embaixo tem muito desse bicho voando? Não tem. É mais pra esse lado aqui mesmo. O bicho mais perigoso é aquele que veio pra cima de mim, tá? Que ele é rápido. Só que ele não é muito forte. Né? Com a faquinha a gente consegue dar conta dele. Mas ele é um bicho perigoso. Tem alguns bichos que a gente pode se aproveitar dessa água aqui. Pra matar eles facilmente. Vou destruir mais esse aqui. Boa. Eu tô com mais um ponto de talento pra usar. Eu vou colocar na forragem de novo. Pra ir pra 20% o rendimento de coleta. Beleza. Mais oxigênio. Tamo recuperando oxigênio, hein? Vocês acharam que eu ia morrer, né? Ah, Marcelo. Só tem o arco. Enganei todo mundo. Descer lá depois, ó. Naquela caverna que eu falei. Que a princípio vai ser nosso abrigo. Correu. Eita. Não matou. Será que o bicho tem exatamente 32 de HP e eu tirei 31? As flechas. As flechas, as flechas, as flechas. Ai, se recuperei as duas flechas. Toda flecha que eu atiro aqui, eu já tô acreditando que eu não vou recuperar, viu? Passar embaixo dele, ele solta um peidão pra baixo. E... E aí dá vários debuffs, tá? Esse gás aí dá uns debuffs nervoso. Aí, mais oxita. Olha o tanto que tem pra lá. Muito bom. Aqui é sal, né? Mas por enquanto... Peguei desinteria. Vou comer aqui mais alguma coisa. Aproveitar. Vamos. É que esse aqui, se morrer, vai cair lá embaixo. Ó, tem mais graveto lá. Tá, vamos lá. Toma, na bunda. Ah, te vi aí, seu malandro. Deixa eu agachar. Toma. Pegou no pescoço. Ah, errei. Toma. Eu consigo matar ele lá embaixo sem gastar minhas flechas. Tentar acertar no pescoço. Ah, ele virou bem na hora, mano. Porra. Aí, nice. Crítico. Eu vou tentar matar ele lá embaixo com a faquinha. Porque ele... Pelo visto, ele não consegue subir aqui, ó. Vou me aproveitar disso. Subiu. Droga. Tomei outro... Outro corte. Pera aí. Deixa eu fazer aqui. Fabricar. Antes que infecciona. Nice. Cuidado com a infecção, porque... Se eu pegar uma infecção aqui, é praticamente GG. Carne do porco. Nice. Bastante recurso importante. Pera aí. Ah, tá. Foi tudo. Tudo bem. Tudo bem. Como eu falei pra vocês, eu fiz vários testes, tá? Eu entrei várias vezes aqui. Pra tentar desenvolver uma maneira de conseguir ficar... Caramba, apodrecer um monte de carne por causa do calor, né? Putz, mano. Vou ter que pesquisar a fogueira. Não vai ter jeito. Deixa eu... Liberar a fogueira. É... Precisa de pedra, tá? Eu tô com... Metade do oxigênio. Eu preciso de mais oxigênio, mas eu também preciso dos gravetos. Onde é que tá? Eita, preciso fazer uma... Uma tocha também. Vou liberar a tocha. Aí, boa. Vai oito gravetos. Tá bom. Ok. Onde que era? Aqui, ó. Acender aqui. Já são quatro... E vinte e oito. À noite, ninguém é de ninguém. Beleza. Beleza. Ok. Tem mais graveto, não? Vou subir por aqui, ó. E pegar mais oxigênio. Eu tenho quantas flechas ainda? Tenho seis. Pode vir, eu acho que de... Dois a quatro... Oxita. Nesse bicho. Mas eu não tenho certeza. Ah, esse aqui não tinha matado. Esse aqui. Esse gás que ele solta também afeta os bichos, tá? Então, se esse gás pegar aí algum bicho... É... Agressivo. Ele fica com o mesmo status. Tá? Fica lentão. Fica todo zoado. Ó, mais três. As flechas não voltam, né, mano? Mais três. Vou começar a pegar pedra de novo. Ok. Vixe, tá doidão ali, ó. Vai lá, pô. Eu sei que eu tô com a tocha acesa. E você aqui, ó. Vacilando. Vamos. Ele tem quatro, é bom. Sai, vai lá, demônio. Vixe, tá malucão ali. Tem algum aqui? Não, né? Não. Será que eu consigo passar? Putz, veio só dois. Ah, esse barulho aí do... Vai lá, os bichos estão tretando, ó. É doido. Tá, vamos apagar a tocha por enquanto. E ainda tem sol aqui desse lado. É... Desce esse bicho aí que eu não consigo... Eu não tenho equipamento pra carnar esse bicho aí, tá? Eu consigo matar ele de boa. Ele até dá uma experiência legal. Mas, por enquanto, eu vou deixar ele meio de lado. Estamos com... Tá, o oxigênio tá quase cheio. Eu tenho três flechas ainda. Eu vou descer lá naquela caverna que eu falei. Pra gente finalizar esse primeiro episódio. Parece que deu bom. No final das contas, parece que deu bom. Preciso tomar uma água antes de descer. Acho que é bom, né? Ó, tem mais um aqui pra pegar. Quanto mais, melhor. Mirou. Puxou. Pimba. Errei. Ah, sei que já é errado de novo. Já ia falar, não. Aí trolou. Pô, vem quatro oxita aí. Três. Tá. E aí nós vamos estabelecer uma base precária. Deixa eu beber uma água aqui. Com essa quantidade de oxita, acho que dá pra gente se garantir. Deixa eu ver onde é que é. É em algum lugar aqui embaixo. Aqui, ó. Foi nessa direção. Certo. O oxigênio quase encheu de novo. Luta pela sobrevivência. Ao extremo. Rigor esgotado. É aqui, ó. Essa descida. Não pode ter nenhum bicho lá, né? Pra me encher o saco. Descer aqui. Aparentemente tá tranquilo. Aqui eu passei, né? É aqui onde apareceu o... O bichão lá pra vir atrás de mim. Tá. Tô vendo um animal ali. É agressivo? Não, não é. É o passivo. Aqui, ó. Mais gravetes pra fazer mais... Mais flechas. Ufa! Certo. Dá aquela reparada no arco daqui a pouco. Né? Na verdade eu posso até esperar ele quebrar, né? Tem mais aqui, ó. Pra já fazer as flechas? Senão dá ruim. Mais sete. Beleza? Mais gravetos. Esse lugar aqui é um abrigo coberto, tá? Aqui, ó. Conta como um abrigo coberto. Então a gente vai usar esse meio de fortuna aqui também. Vai estabelecer uma base precária. Temos água relativamente perto. Mais graveto, mais graveto. Tem mais? Mais... Tá? E são 18... E 30. Ó o bichão aí, ó. Doido pra me pegar. É pra lá, vagabundo. Certo? A princípio, temos oxigênio. Temos com o Mitchell até com uma abobrinha aqui. É... Mas eu acho que vai rolar uma fogueira? Não vai porque... Ah, falta pedra. Pedra é fácil. Vamos terminar esse episódio pelo menos com um lugar agradável, né? Pedra não falta aqui, mano. Eu tô batendo em tudo quanto é coisa, menos na pedra aí. Nice. Isso aqui dá bastante XP também. É... Não sei se foi uma boa ideia tirar essa pedra aqui, que eu acho que essa pedra eu podia usar pra matar o bichão lá. Mas como já tá à noite, eu não quero arriscar. Vamos só pegar a pedra aqui pra montar nossa fogueirinha. Assar umas carnes. Já deu, né? Deu. Minerador profissional. Acerte mil vezes. Brabo. Ó, tem oxigênio lá pra nós daqui a pouco. Então, monta a fogueira. Conseguimos estabelecer um acampamento precário. Não morri nenhuma vez, tô impressionado. Achei que ia morrer sem oxigênio na primeira tentativa, pra depois voltar com oxigênio cheio. Mas no final das contas, deu bom. É... Eu posso colocar... Fibra não dá, né? Tem que ser graveto no mínimo. Não posso dividir. Ah, estragou minhas frutas. Vou colocar aqui do lado aqui. Deixa eu dividir. Dividir. Carne podre. Putz, que estragou todas as carnes. Dividir de novo. Sete, eu acho que tá bom. Peraí, deixa eu botar a carne já lá. Carne. O que mais? Talvez a soja... Talvez a abobrinha dê pra assar a soja, eu não sei. É... Colocar assim, ó. Aí, vamos acender essa bagaça. Dá tempo, será? Acho que não, hein? Tem que ser madeira mesmo. Ó, 20 segundos de combustível. Jogar isso aqui fora. Já ligou um carvão ali pra poder filtrar a água depois. Deixa eu jogar mais sete gravetos aqui. Pra conseguir assar umas carnes. É, gente. Difícil, viu? Vai achando que é fácil. Ele mostra aqui as receitas, ó. O que dá pra fazer. Boa. Uma carne feita. Comer. E a gente tem nossa primeira alimentação decente. Eu não vou usar o restante dos meus gravetos pra cozinhar mais nada, não. Eu só queria ver só se a abobrinha cozinha... Ah, isso aqui não é abobrinha, Marcelo. Isso é a semente da abobrinha. A abobrinha tá aqui embaixo. Da ruela. Putz. Tá, vou deixar assim. Vou deixar assim. Temos aí 14 minutos de carne cozida no bolso. Como tá escuro, o que eu vou fazer? Vou ficar por aqui essa noite. Tá, esperar amanhecer. E a gente continua daqui no próximo episódio. Eu pretendo ficar aqui, mesmo que o oxigênio não dê, tá? A temperatura tá baixando, tá ficando legal. Mas tá subindo de novo porque eu tô perto do fogo, né? Não, não tô perto do fogo. Não tem fogo. Tá baixando. Não, tá subindo. Temperatura maluca. Mas é isso. Finalizou o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Tem oxigênio lá pra ir atrás. Valeu. Falou. What's in the end? Again and again.